Doa dois passos pro Paraníso Doa dois passos pro Paraníso Eu e a tábua de passar Gostar no marcar Gabriel Pensador Manda um recado Passaporte para a fé Depois a galera escuta nosso som lá com calma Tem clipe, já lançamos há um tempo Mas é um prazer te reencontrar Um prazer ter te dar honra de dividir aí Uma música contigo Tô vindo aí diretamente de Lumiar Quem conhece o Lumiar, hein? Então eu preciso assim da energia de vocês Foi uma noite muito especial que a gente escreveu essa música E ela é mais ou menos assim Muitos dizem que o mundo é dos espertos E que não dá pra você dormir no ponto E com o olho fechado e outro aberto Acordamos já prontos pro confronto Frente a frente com o inimigo eu me vi Era o mesmo no espelho a refletir Nessa guerra entre o ego e o amor, Gabriel A diferença tá no preço ou no valor Muitos dizem, alguns falam, poucos vivem Muitos gritam, alguns fazem, poucos dizem Mas só quando tudo fica por um triz É que a gente de repente entende o que o silêncio diz Você pensa que sabe o que você quer Mas quem você pensa que você é Seu erro pode ser golpe de sorte E o medo pode ser seu passaporte para a fé Não tente ser o que você não é Esteja aqui agora onde estiver A vida no seu peito bate forte A vontade de viver é o passaporte para a fé Obrigado! Gustavo Macaco